Oi, olha o que a gente vai fazer, olha, fala aí, não, fala assim não, senão vai ficar tudo torto, pelo contrário, fala a receita, a receita é um, fala o menu, é um honey soy ham, aí a gente vai colocar no forno, junto com mel, mostarda, e que mais? E batata, e aí vai ter... Aninha, tem penne ao limone, a gente vai fazer hoje.